Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro 12 inscritos aqui no canal E o carro de hoje, mano, é do Gabriel Francisco Martins e ele mandou aqui pra gente o Lancer Evolution No Need for Speed Pro Street ele falou que vai tornar um Lancer igual do Veloz e Furiosa do Desafio em Tóquio O Lancer é do Shan, né galera? Então já vai deixando aí seu like, já vai se inscrevendo aí no canal Quem não for inscrito ainda, muito obrigado aí, Gabriel, pelo envio, tamo junto mesmo Já vai deixando seu like, deixa nos comentários o que vocês acharam aí do carro dele Vamos lá galera, vamos ver como é que ficou aqui A imagem do vídeo não tá das melhores, né? Do vídeo que ele me enviou Mas eu não vou deixar de postar o vídeo dele por causa disso, né galera? Ele tá mexendo um pouco aí na saia do carro Vamos ver o que ele vai arrumar aqui agora, né? Vai abaixar um pouquinho a saia, tudo mais Essas coisas que eu não tenho paciência de mexer, isso foi eu mexendo em carro, né? Vamos ver aqui a roda que ele vai pôr, eu não lembro como é que é a roda, né? Nossa, olha o cash dele galera, todo bugado o jogo dele, olha lá Olha o tanto de dinheiro que ele tem, mano! O que é isso? Dois bilhões que ele tem de grana no game? É realmente essa roda aí do lance do chão, eu lembro direitinho Realmente é essa roda, né? Nossa galera, olha o tanto de dinheiro que ele tem, que zoado, mano! Aerofólio, qual que ele vai colocar? Esse aí eu acho mais bonito também, né? Muito louco mesmo esse aerofólio, não tem condição Beleza, ficou da hora Vamos ver agora, colocou uma gaiolinha só pra marcar aquela presença, né? Colocou o banco vermelho, porque o carro do chão é vermelho Vamos ver agora, vai colocar agora, começou a parte Agora que ele tá começando, galera! Vamos lá, pintura vermelha, do jeito que tem que ser Pintura da roda preta, isso aí, velho! Show de bola! Metalizada que ele vai pôr, ou não? Aí vai pintar todas de uma vez, né? O jogo também dificulta, velho! Como é que quem pinta uma roda diferente da outra? É óbvio que eu quero pintar todas de uma vez no jogo Tem que, a gente tem que colocar esse negócio, né? Agora vamos lá, a parte de vinil, galera, eu vou pular um pouco aqui, ó Porque demora muito mesmo essa parte, né? E é uma parte bem chata de se assistir Olha, ele colocou as faixinhas na frente ali, ó Realmente o do chão tem essas faixas na frente O do chão tem essa parte preta aí, ó Nossa, ele tá fazendo bem igual, galera! E as bordinhas aqui em branco Nossa, opa! Nossa, galera, tá muito perfeito aqui o vinil dele, velho Vou tentar colocar uma foto aí no vídeo Pra vocês verem como que é, né? O lance do chão Vou passar mais um pouco aqui Porque essa parte realmente é bem chata de se assistir Colocou esses raios aí, não sei, agora eu não lembro Olha, a parte da frente ficou idêntica Isso eu já posso falar pra vocês A parte da frente ficou idêntica, galera Vou colocar aqui um adesivo de marca Vamos ver o que que é mais Colocou aqui os decalquezinhos, né? Não sei quais as marcas do lance do chão E aqui ele deu uma avançada aqui no vídeo dele também Porque ele viu que tava demorando e tudo mais, né, galera? Mas então era isso, velho O carro dele tá ficando pronto Eu vou deixar aqui uma foto Vou pausar o vídeo Vou deixar uma foto dele do lado da foto do lance do chão mesmo Pra gente conferir, né? Se ficou bem parecido Mas eu acredito que sim, velho Ficou muito bem feito o carro, tá? Não tem nem o que falar Tá de parabéns mesmo, Gabriel Mesmo se não tiver aparecendo Eu acredito que esteja aparecendo, galera Mas mesmo se não tiver aparecendo De todo jeito, o carro dele ficou maravilhoso Mas eu acho que tá igualzinho Sem brincadeira, galera Eu acho que tá igualzinho, velho Pelo que eu lembro, assim, do filme Deixa nos comentários o que vocês acharam Tá de parabéns mesmo, Gabriel Muito obrigado pelo envio Já vai deixando aí seu like Já vai se inscrevendo no canal, pessoal Tamo junto mesmo Falou E até o próximo vídeo Fui!